E cada vez mais a gente precisa dessa parceria com o setor privado, essa responsabilidade social que as empresas têm com o Brasil. Quanto mais parcerias a gente puder fazer, melhor. Mas é porque acho que é uma cultura importante da gente criar no Brasil. Esse legado que a Ambev deixa para a gente também. Eu conheço esse hospital aqui desde 2009, desde o seu início. Ele nunca conseguiu funcionar plenamente. Pelo tamanho que ele tem, mas também pela complexidade, pelas dificuldades estruturais que ele tinha. Então ver o sistema de ar-condicionado, todos os filhos funcionando, é muito emocionante. O sentimento de estar aqui é um sentimento de orgulho. E a mensagem que eu deixo é uma mensagem de obrigado por ter deixado a gente participar dessa história. E a nossa decisão foi a gente vai trilhar isso junto com todo o nosso ecossistema, vai passar por essa pandemia, deixando o nosso grão de areia de ajuda e algum tipo de legado. E aí E aí E aí Tchau.